E aí essas bocas de jantar, como vocês estão? Tranquilos? Tranquilizada? Aí sim. Então, tem código novo, mas antes de eu passar o código novo, desce lá embaixo e deixa o like, que eu vou esperar, ó. Já deixou? Aí sim, hein? Pro vídeo pegar engajamento, então a gente precisa do like. E você que tá assistindo esse vídeo e assiste a Live Banner também, e queira que toque uma música sua, favorita, comenta aqui embaixo que eu vou tentar atender todos os pedidos, beleza? Sua música favorita tocando lá na Live Banner, beleza? Então, deixa eu passar o código aqui pra vocês. Pra quem não sabe colocar o código, é só vir aqui do lado direito, clicar aqui nessa engrenagem, vai aparecer aqui, ó, Enter Código. Você vai tá colocando esse código aqui. Ixi, eu acho que eu copiei errado. Calma aí que eu vou... Lá na Live Banner tem um código, deixa eu ir lá rapidão e pegar. Então, se você queira... Queira não, se você quiser, né? Se quiser, queira, que toque sua música favorita na Live, é só comentar aqui ela, aqui embaixo, que eu vou te estar dando uma olhada e vou te estar colocando na Live. Banner, 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 Banner. Calma aí que eu vou... Tô indo lá na Live, Banner, buscar o nosso código, guys. Porque eu não copiei o código antes de inserir aqui. Calma aí. Exclamação, Código na Live. Tem vários comandos. Tem música lá na Live também pra tocar. É só colocar os comandos. E sua música favorita vai ser... É... Posta com... Colocada, posta... Sei lá, eu tô falando tudo errado aqui. Com comandos. Vai ter que se digitar, é comprar. Exclamação, comprar. E colocar o nome do item. Ué, cadê, cadê o código? Aqui, achei o código. O nosso... Oliver. Oliver King mandou lá no chat. Nosso moderador. Brabo. Deixa eu colocar aqui, então, esse código. Tá aqui o código da 150 Stardusts e 5 mil gemas. Lembrando, desce ali embaixo, comenta a música. Se você queira que toque na Live, Banner. E também, deixa o like pra estar dando engajamento ao vídeo. E compartilha pro seu amiguinho aí que queira pegar 150 Stardusts e 5 mil gemas. Chama ele pra estar conhecendo aqui a Live do Esquita. Bora. Venha. Ó, arrasta pra cima. Brabo, tamo junto, hein. Fica aí que vocês vão cair direto na Live Banner já. Fui.